O Pátria O Pátria O Pátria Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz